Contrato para Membro Segurança Guarda-Morto no Resingida, nebedurante, nehala o canar, onde for segurança para o Ministério de Negócios Estrangeiros no Cooperação, termina e a quarta lorança no Resingido Fulang, mais bem Membro Segurança Guarda-Morto no Resingida, taca metem portão edifício Menec, onde lhe autoriza segurança edifício público, se ira, tamo, onde troca sernefatem, tamo, lá, coi, lá, com serviço e a âmbito cerca sanitária, em 5 minuto balão, comando PNTL Município de Lito e a Recinto Menec, onde obriga Membro Segurança Guarda-Morto no Resingido, no que portão, não é funcionário, se ira, beletama serviço. Trabalhador Guarra-Morto, Juliana da Costa Belo, russa, companhia, ato, responsabiliza, lhe lhe compensação, ba, trabalha, lor, sira. Secretário-geral Menec, Jorge Camoens, clarifica, contrato entre Ministério, ou empresa Guarra-Morto, termina, e a lorança no Resingido Fulang, tamo, parte Ministério, se lhe responsabiliza, a compensação, ba, trabalha, lor, sira. Para prestação, serviço, guarda-morto, na voz, pessoal, guarda-morto, pessoal, guarda-morto, devem funcionar, guarda-morto, guarda-morto, tem que tomar responsabilidade. Tamo, Ministério, lá, e fundos. Além de, não é, não é, com a companhia guarda-morto, Eduardo Belo, Gatot, até tem, a companhia, simu, na notificação, se Menec, e a lorança no Resingido, fulang febrero, tinangne, catac, Menec, se termina o contrato, com a companhia guarda-morto, e a lorança no Resingido, fulang março, né. Mas, com a compensação, do Trabalhador Sira, na companhia guarda-morto, receita a tua explicação, do público, e a caracolhia interna, do Trabalhador, do Resingido, né. Comandante, Penetel, Municipio Dili, Superintendente, Sefi, Enrique da Costa, Teten, Penetel, se autoriza a segurança guarda-morto, que a porta o Menec, que impede a atividade do Estado. Mas, o de Morte tem que ir logo para, ema, ou de, jala serviço. Tui, observação, Zé Men, e a terreno no Atacata, afou em moço desentendimento, entre o Trabalhador, ou parte Menec, non é, em, a companhia guarda-morto, Polícia, Municipio Dili, no Polícia, Batalhão, Ordem Pública, assegura que, desde o edifício Menec, non é, belejala a prevenção, para o problema. Napoleão Xavier, Quirino dos Santos, Zé Men.